Fala, jogador! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo é o ouro, hein? Esse vídeo é o ouro, rapaziada. Então, vem comigo. Já deixa o like e já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Padrãozinho, tiro único, tá? Se você está em busca de dinheiro e como ter resultado no futebol virtual, você está no lugar correto, beleza? Vem comigo que só eu trago resultados e conteúdos absurdos para vocês, tá? Ah, antes de mais nada, depois que vocês veem esse vídeo, deixe aí nos comentários o que você achou do padrão, qual foi o seu resultado e tudo mais, tá? Vem para a tela do meu computador, pessoal. Vamos lá. Olha só, pessoal. Estamos aqui. Não sei porque não está carregando. Talvez seja a minha internet. Não sei. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Filtros. Últimas 12 horas, houve um e-mail e resultado FT. Basiquinho do básico do básico. Vamos lá. Vamos filtrar em um a um. Quando que é a nossa entrada, Pedro? Tá? Nossa entrada é bem simples, pessoal. Ó, prestem bem atenção no vídeo todo, porque eu vou falar coisas no meio do vídeo aí que são de extrema importância para que você tenha resultado, tá? Estava marcado ali, mas enfim. Olha só, pessoal. Vamos lá. A nossa entrada vai ser somente quando sair um a um, assim, um do lado do outro, ok? Apenas dois. Três ou quatro, pode, Pedro? Não. Tá? Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Aonde que seria a nossa entrada, Pedro? Sabendo que o nosso padrão ia iniciar com dois um a um seguidos, nossa entrada é a seguinte. Saiu duas vezes um a um, pula o próximo jogo e faz a entrada no tiro seco aqui, ó. Green. Duas vezes um a um, pula o próximo jogo, faz a entrada aqui, ó. Tira o seco, green. Duas vezes um a um, pula o próximo jogo, entrada aqui, green. Duas vezes um a um, próxima entrada red, mas, opa, presta atenção. Toda vez que sai duas vezes um a um, o próximo resultado pode ser qualquer resultado. Qualquer resultado. Exceto o um a um, tá? Porque senão ele vira uma fileira de três um a um. E a gente não quer isso. A gente só quer dois um a um. Então pode ser duas vezes um a um, qualquer resultado exceto um a um, e faz a entrada na próxima. Nossa, saiu três vezes um a um, no caso, não entraria. Se entrasse aqui, tomaria a red. Então, preste bem atenção. Duas vezes um a um, pula o jogo, entra, tá? Dá green. Beleza? Ah, e uma outra coisa, pessoal. Não fazer a entrada no começo da linha, tá? Eu particularmente não gosto, é isso que eu passo para vocês. Eu tenho o meu resultado assim, por isso que eu passo para vocês. Eu não gosto. Geralmente trola, geralmente dá uns redzinhos aí bobos. Então, cara, se você quer fazer entradas e gostos, começo de linha, beleza. Mas eu estou falando o que dá resultado para mim, tá? Então preste muita atenção nisso aqui, pessoal, tá? Sabendo disso aqui, o que nós vamos fazer? Vamos ver em outra liga, porque funciona em todas as ligas, tá? Olha só aqui, pessoal. Ó, vamos lá, ó. Um a um, pula um jogo, green. Duas vezes um a um, pula um jogo, green. Duas vezes um a um, pula um jogo, red, tá? Primeira coisa, começo de linha que eu acabei de falar para vocês, tá? Acabei de falar para vocês, olha aqui, tomou um red. Ok. Primeiro, não faço entrar no começo de linha. Segundo, red, você vai tomar aqui. A assertividade disso aqui é, cara, é infinita, tá? Isso aqui dá para você bater meta, fazer juros compostos tranquilamente. Porém, porém, o que acontece? A odd média nesse mercado de overmeio é 1,40. Vai pegar 1,50, 1,36, mas a odd média é 1,40. Sabendo disso, o que vai acontecer? Cada um red, você precisa de três greens para já sair lucrando novamente. Porque, na verdade, com dois greens e meio na odd de 1,40, você já fica no 0 a 0. Ou seja, dois e meio não existe. Ou é dois greens, ou são três greens. Então, três greens você já vai cobrir o que você perdeu ali, tá? E ainda já vai sair positivo. Tenho sempre meta. Bateu meta, sai do mercado. Pedro, posso fazer juros compostos? Sim, você pode fazer juros compostos. O que é? Vamos supor que você tem uma banca de 100 reais. Beleza, você tem uma banca de 100 reais. Pega 20 da tua banca e vamos lá. Primeira entrada com 20 reais. Beleza, teve 8 reais de lucro. Então, a próxima entrada você vai com 28. Deu green com 28 reais? Você pega o valor total com o seu lucro e faz a entrada na terceira. Vou fazer esse infinito? Óbvio que não. Faz umas cinco vezes. Umas cinco vezes apenas e depois reinicia com 20 reais de novo. Tá? Eu estou dando um exemplo de valor. Ok? Então, cara, é muito, muito bom para você fazer isso. Tanto para a entrada, conforme eu falei, ou para juros compostos. Enfim, cara, segue esse padrão à risca. Tudo o que eu falei para você. Um a um, próximo jogo pula, entrada aqui. Green. Um a um, próximo jogo pula, entrada aqui. Green. Cara, é surreal. Funciona em todas as ligas. Vou sair entrando de olho fechado? Não. Simplesmente você vai ver quais as ligas que estão pagando. Minha câmera provavelmente parou de funcionar. Não sei por que. Está travando. Ela está desconectando. Mas, enfim. Tá? Vamos para o que interessa aqui para vocês. Então, simplesmente, vocês vão fazer a entrada do jeito que eu ensinei vocês. Tá, pessoal? Esse é um padrãozinho que vale ouro. Ouro mesmo. Agora, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Está dando até o ar da graça aí para vocês. Na câmera que está travada. E vai ficar travada porque eu já tentei gravar três vezes e travou. Tá? Esse foi o padrãozinho de over 1,5 tiro seco. Tá? Deixa nos comentários o que vocês acharam. Já deixa o like. Tá? E uma outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Tá? Que é o nosso robô. Tá? O nosso robô aqui de ambas marcas. Já são mais de 1.300 pessoas lucrando. Olha só a assertividade disso aqui. Só que é de hoje, tá, pessoal? Que eu estou gravando dia 6. Dia 6 de setembro. Ok? Olha só o horário aqui. 6 e 13 da tarde. Olha só a assertividade. Existe Red? Sim. Existe Red. Mas olha a assertividade disso aqui. Eu não estou editando. Eu não estou fazendo nada. Eu estou só passando para cima. Cara, é surreal a assertividade. Você precisa de 3, 4, 5 entradas máximo para bater meta. Então não perde tempo. Entre no grupo gratuito do nosso robô. Tem o grupo gratuito aí no link da descrição. Olha aí. Qualquer coisa, tem o link para você já assinar também o nosso robô. Beleza? Está precisando do site de análise? Tem o nosso site de análise na descrição. Você precisa dele. Cara, totalmente valor simbólico aí para vocês. Perfeito. Então não deixe de conferir os links na descrição. E também, se quiser, tem o curso que é do zero ao avançado. Beleza, pessoal? Então, com câmera travada, com tudo, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Deixe um like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Porque tem conteúdo toda semana aqui para vocês. Então, até o próximo vídeo. E vamos que vamos. Tchau. Tchau.